Salve, salve rapaziadinha, tudo tranquilo com vocês? Se liga só, mano, aqui quem fala é o Charles Santos Eu vou tá reagindo a Raikai Igualdade Fit RH Na V e PG, tá ligado? Vou tá dando minha opinião, minha concepção Em relação a essa música e falando o que eu acho Pra vocês, mas antes eu vou pedir pra você Que tá assistindo, rapaziada, deixar o like no vídeo E se inscrever no canal, beleza? Então vamos de reação, dar nossa concepção, fala o que a gente acha Do som da melhor forma, beleza? 3, 2, 1 e... Play! Só acredito na minha família Não acredito em polícia fascista racista Que faz covardia na nossa Via labujo de autoridade ao vivo Não entra em declínio, vocês pra mim são muito covardes Fala que é verdadeiro, mas como virei as coisas via realidade Não tem postura nem ler Aldade mantendo minha fé Pele branca nunca vai entender o que foi Tem as correntes no pé Vira patrão este ano Essa é a meta, os moleque inveja Sou eu na bitch até minhas peças Enquanto tamo que julgando Continuo ganhando respeito e fama Abrindo portas e pernas Saio do zero, mano eu tô espero Tempo é dinheiro, não te espero Não faço o que posso, faço o que quero Quero igualdade pra toda cidade Pode colar se for preto ou branco Aquilo importa seu trate Pra ser franco e sem falsidade Partindo pra longe Quanto a bancada tá sempre com fome Esses moleque querem ser o meu clone Reina quebrada quem tá de citone Você não entende que a maioria da gente não tem sobrenome Plebo não entende o que é, passa fome Só se importa com mina que tem silicone Nós é a família Corleone Falando a verdade no microfone Se tu não some, então some Só fecha com o sujeito homem Não brinca com o jogo que ele te consome Vim pra fazer a diferença igual o Marconi Tô tipo o escopo furando o seu peito Correndo com os mano desde o meu começo Como comigo eu te tiro sorrindo Corro com os mano, vocês são meu peço Digo lá, tá? O que É um Edmundo de visão, meu, tá ligado? Que bagulho de visão, meu Entrou muito bem isso, hein, mano? Você nunca desista da igualdade Tudo que a gente sofreu esses filha da puta não sofreu metade Negros no topo? Não, isso a gente conquista Eh, eu quero negros em paz vivendo bem longe desses nazistas Infelizmente o racismo é um espinho cravado na história Mas já dizia chorão, dias de luta, dias de glória Dias de luta, dias de glória, vivência na rua, não na escola Porque só os pretos que correm dos botas, porque só os pretos que nunca tem joia Porque nosso sangue sempre que joga, porque nossa cor tanto te incomoda Visão da Europa, playboy se incomoda, quando a gente brota as minas já joga Se liga na ideia, cuzão na plateia, vacila comédia que norte acerta Sem ameaça, então fica alerta, só os de raça na minha alcateia Errado ninguém acoberta, fecha comigo, cair nas conversas Papo errado é bala na testa, tô flex no beat, fazendo hit, 2013 Olha o meu hit Da hora a resenha da rapaziada né Bom gang, eu vou falar o que eu achei do som aqui, da minha reação e tal E a análise, beleza? Mano, primeira coisa que eu tenho a comentar, eu achei que tipo assim Pecou um pouco em questão de produção, tá ligado? A ideia foi muito foda, eu achei a ideia sinistra, tá ligado? Uma ideia atacando um pouco o sistema aí E tipo assim, é o que falta, eu acho que atualmente aí na cena Essa parada da rapaziada tipo, ir contra o sistema, enfim Mas eu achei que foi pecado não ter tido uma produção melhor em questão de áudio, tá ligado? Eu achei que faltou um pouco aí, eu não sei como é que eles fizeram, enfim Gravaram em estúdio, não sei lá, não sei Mas enfim, eu senti que faltou um pouco Eu achei que o terceiro maninho que entrou, ele entrou muito bem, tá ligado? O segundo também mandou bem e tal Todos mandaram bem, porém alguns pecaram um pouco em algumas fitas Como tipo assim, questão de flow, encaixar na métrica e tal Mas nada mano, em que os manos não possam evoluir e melhorar na próxima, tá ligado rapaziada? Mas fora isso, ficou bem da hora A estética da parada, a parada lá na Irlanda, tá ligado? Já fui pra lá, o bagulho é doido mesmo Dá pra ver mano, que os caras fazem um corre independente Que é eles mesmo que organizam as coisas, enfim mano Eles mesmo que elaboram tudo Então dá pra ver que é um corre independente, eu acho da hora isso E valorizo, tá ligado? Esse corre independente Enfim rapaziada, agora eu queria saber a opinião de vocês Deixa aí nos comentários rapaziadinho O que vocês acharam do som dos parceiros, pá Deixa aí que vai tá deixando bastante forte E é isso mano, eu particularmente gostei bastante da ideia do som, tá ligado? Mesmo não sendo muito minha vibe, eu gostei da ideia, tá ligado? E é isso, queria saber de vocês Deixa aí nos comentários que tá deixando forte É nóis família, tamo junto, obrigado pela audiência E é nóis E é nóis família, tamo junto, obrigado pela audiência